O que passou, passou, já não volta mais O passado ficou na memória, o deixei para trás O que passou, passou, já não volta mais O passado ficou na memória, o deixei para trás Já era tempo de superar e olhar muito além E esquecer tudo aquilo que me deixaram para trás Já era tempo de superar e olhar muito além E esquecer tudo aquilo que me levava para trás Agora ninguém tira o meu sorriso Já não vejo as minhas lágrimas cair Eu não vou cair Não vou chorar Aprendi a sorrir E o passado não vai me abalar Não Eu não vou cair Não vou chorar Aprendi a sorrir E o passado não vai me abalar Já era tempo de superar e olhar muito além E esquecer tudo aquilo que me levava para trás Já era tempo de superar para trás Já era tempo de superar e olhar muito além E esquecer tudo aquilo que me levava para trás Agora ninguém tira o meu sorriso Já não vejo as minhas lágrimas cair Eu não vou cair Não vou chorar Aprendi a sorrir E o passado não vai me abalar Não Eu não vou cair Não vou chorar Aprendi a sorrir E o passado não vai me abalar Não